Oi! Juan, né? É Javier. Oi, Javier. Prazer em conhecê-lo, Sarah. A gente ainda não se apresentou e já tá no meio do ano. Pode soltar? Desculpa. Foi legal o que fez pelo Diego. Poucas pessoas fariam isso. Ninguém gosta dele. Ele é diferente. Mas você gosta dele, né? É. Temos a mesma paixão. Eu tenho um lado maluco. Ah, porque gosta de vampiros? Como sabe disso? Aí! Otário! Você mesmo! Vem aqui! Eu acho que é melhor eu ir. Vem logo! Vai, vai! 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 Vai!